Toca meu vestido E tá vendo aí, ela já tá falando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração E mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no caixão O que ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É mais um lado do que eu E tá vendo aí, ela já tá falando E tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração E mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no caixão Ela roda a cidade inteira pra ficar mais E eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo E eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido E essa roda a cidade inteira pra brigar comigo E eu sou seu esquema preferidor Ela dispensa balalhas a liga pra brigar comigo Eu sou seu esquema preferidor Eu sou seu esquema preferidor Eu sou seu esquema preferidor